Boa tarde, bom dia, boa noite, pessoal. Mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida, sou o Yu-Kai. O dia agora de hoje é um OCP, sendo criado em personagem, e o tema que eu tava pensando é um tema complicado de falar, porque, eu vou teorizar aqui, é a plenitude da indiferença, o ápice da indiferença, o extremo da indiferença, mas a plenitude é melhor. E é um tema interessante. A gente percebe que as pessoas tentam e buscam o no-afeto. O no-afeto no sentido de não ser afetado, de não ser abalado, de não sofrer, de não se sentir, enfim, pressionado pela realidade, ou pelas coisas ao redor, ou, enfim, qualquer coisa que vai acontecer com você. Então você busca a paz, a harmonia e, em certo sentido, a alienação, que é um conforto, né? Então, ser indiferente é um ideal, entendeu? É um ideal não no sentido de que você se torne absolutamente insensível. Porque se você se tornar absolutamente insensível, você se torna desumano e perde os prazeres e perde as vontades. Então, a plenitude da indiferença é o desconhecimento pleno, é a ausência de, enfim, a ausência de entender, a ausência de conceito. Você não conhece. A indiferença plena é a indiferença do desconhecido. Por exemplo, você não sabe que existe um planeta em Andrômeda, que é igual à Terra, e que tem seres humanos morando lá. Você não sabe. Você era indiferente até dois minutos atrás. Essa é a plenitude da indiferença. Porque pra você, tudo faz se eles estavam ou não existindo lá. A partir do momento que eu proclamei isso, que eu disse isso, que eu pus em palavras, a sua indiferença não existe mais. E o que vai existir, então? Vai existir uma aceitação ou uma negação do conhecimento. Se você falar, isso é ridículo, não existe nenhum ser humano no planeta Terra, nem Andrômeda, na galáxia de Andrômeda. Não existe. Mas isso não é mais indiferente. Você é reativo. Você, além de reativo, é reconstrutivo, reafirmativo. Você está remodelando o conhecimento para que ele faça sentido e coesão com a sua realidade, e na sua realidade, não existe um planeta Terra em Andrômeda com os seres humanos. Então você não é mais indiferente. E se você falar, nossa, verdade, existem seres humanos em Andrômeda, em um planeta Terra, lá, circundando um sol de Andrômeda, eles vivem lá como a gente vive aqui, no nosso sistema solar da Via Láctea. Da Via Láctea. E se você aceitar isso e falar, que legal, não é mais indiferença. Você acabou de ter uma iluminação em conhecimento. Então, a partir do momento que você tem um conhecimento, não existe mais indiferença. Ou ele é um conhecimento de negação, de reformulação, ou ele é um conhecimento de afirmação, de crença, de validação e reforço. A plenitude da indiferença é o desconhecido. Você não sabe. E a pergunta mais central é, você consegue esquecer o conhecimento e se tornar indiferente? Esse é o X da questão. Você consegue se tornar indiferente? E a resposta, sim. A plenitude da indiferença é algo que você consegue alcançar. Você, por exemplo, não lembra, ou não lembra, ou não importa mais, o que você fazia quando você tinha 4 anos de idade. Lembra do seu melhor amigo com 4 anos de idade? Que você era indesgrudável, que ficava com ele o dia inteiro brincando? Se você não lembra dele e ele está ausente da sua memória, ou se ele estava ausente da sua memória nos últimos 10 anos e você não lembrava dele e nunca pensou nele, ele não faz a mínima diferença na sua vida, ele é indiferente e é a plenitude da indiferença. Ela foi alcançada pelo apagamento do passado, pelo apagamento de uma realidade que pode até te constituir, você até pode ter, sei lá, uma cicatriz no joelho por causa de uma brincadeira que você estava fazendo junto com ele e ele te derrubou. Sim, mas você nem lembra de onde veio aquela cicatriz, você perdeu a memória do negócio. A ausência de reconhecimento de lastro causal, de efeito, de importância de realização do objeto distante, que te dignifique um significado e estabeleça uma conexão com certas estruturas no presente, que no caso é a cicatriz, se não tiver essa conexão, se essa conexão for obliterada pelo esquecimento ou pela indiferença mesmo, no sentido de, ah, você tem outras coisas para fazer, você está com 40 anos na costa, você tem que trabalhar, você está casado, tem filho para cuidar, e outras coisas. Você é indiferente a esse tipo de coisa, que não faz sentido você ficar pensando, remoendo, na cicatriz do seu joelho, ou do seu melhor amigo, primeiro melhor amigo da sua vida, quando você tinha 4 anos. Então, a plenitude da indiferença é a completa não consideração de um fator que já existiu ou que pode existir, que ele já existiu no sentido de ele estar no seu passado, ou que ele pode existir e você não saber. O que você é indiferente quando você, por exemplo, você pode ligar e desligar que nem um interruptor a indiferença. Por exemplo, eu estou ali lavando louça. Existe Deus para mim quando eu estou lavando louça? Estou indiferente a Deus. Estou lavando a louça. Aí eu cortei, caiu o prato no chão e não quebrou. Aí eu falo, por Deus, que bom que não quebrou o prato. Agora Deus começa a existir, ele não é mais indiferente a mim. Você pode ligar a indiferença e desligar ela como se fosse uma tomada. Tomada, muito interruptor. Então, a plenitude da indiferença é uma característica humana. Então, você consegue chegar em casa, ser muito empático, falar, nossa, tem um morador de rua ali e tal, passei lá, muito triste. 20 minutos depois está vendo um filme. E nesse filme, é um filme de ação e tal, você não lembra do morador de rua. A plenitude da indiferença está no presente. Ela está ativa. É um interruptor. Ela está ligada. Você está indiferente. Aí, do nada, você vai trabalhar no dia seguinte e fala, nossa, eu passo na mesma rua, no mesmo lugar onde estava o cara e lembra do cara, que é o morador de rua e tal. Não está mais ali, mas você lembra dele. Você não é mais indiferente. A realidade se materializa e tem um conceito, tem uma emoção, tem um sentimento. Então, o interruptor da plenitude da indiferença é o quanto você consegue desligar e ligar a sua sensação psicológica, mas também cognitiva e, literalmente, de memória, de atenção em relação ao mundo. A gente é indiferente a inúmeras coisas. A gente é indiferente a inúmeras coisas que não acontecem com a gente. Eu sou indiferente aos meus amigos que estão, sei lá, fazendo alguma coisa em outra cidade agora. Eu sou indiferente... Agora eu não sou mais indiferente do que eu estava pensando neles, mas, enfim, enquanto eu não estava pensando neles, eu era indiferente a eles. Eu sou indiferente ao que está acontecendo em outro país ou ao que está acontecendo em outra cidade. Eu sou indiferente à pessoa que está sendo assassinada nesse instante em algum lugar. Aí eu descubro que ela foi assassinada, eu tenho uma emotividade, um carisma... Carisma não. Uma empatia pela pessoa. Aí, putz, cara. Matar a pessoa. Entendeu? A plenitude da indiferença é um mecanismo mecânico e também em parte psíquico e em parte intelectual e, em geral, multifacetado que te garante a estabilidade do presente. Você não pode estar conectado com a realidade 100%. Você está alienado da realidade eu não sei qual a porcentagem, mas eu vou chutar aqui de uns 99%. A realidade que você enxerga é a ponta do iceberg. A realidade que você vive é a ponta do iceberg. é como se você fosse 0, alguma coisa por cento vivo e a sua vida fosse respaldada pela ignorância. Plena ignorância. E a ignorância plena é a indiferença plena. E quando ela é trazida à tona ela vai e entra em contato com a sua porcentagem de realidade e de consciência. E não é mais indiferente. E ela pode voltar a submergir a emergir para baixo da água e desaparecer. Assim como o mendigo ou o morador de rua ou o cara que você viu morrer na notícia ontem para você no dia seguinte não faz mais sentido. Pode ser que o conceito de morte empático, de morte, de dor e sofrimento faça sentido para você com certa constância. Que você seja uma pessoa digna com um certo caráter valor ou valores qualidades empatia uma boa pessoa pode ser mas mesmo sendo uma boa pessoa você é indiferente a fatos materiais você é uma boa pessoa em abstrato você tem a empatia sobre a humanidade mas não a empatia em relação ao objeto individual você tem empatia sobre a vida mas não tem empatia sobre a vida da bactéria ou a vida da formiga ou a vida da borboleta ou a vida do peixe ou a vida do vegetal que você está comendo no prato ou a vida por exemplo de um ser humano você tem o conceito empatia o conceito humanidade e ele meio que funciona como uma corrente elétrica com uma voltagem variável de vez em quando ele tem mais carga de vez em quando ele tem menos carga de vez em quando ele é mais potente de vez em quando ele é menos potente de vez em quando ele é mais luminoso e de vez em quando ele é simplesmente uma faísca e é isso que acontece com a indiferença essa plenitude da indiferença é quando a faísca desaparece quando não tem mais calor humano quando não tem mais nenhum tipo de conexão com o objeto quando a gente entra em pandemia a gente vê ah, morreu duas mil pessoas hoje três mil pessoas hoje num instante nossa daqui a dez minutos outra coisa ou você pode carregar isso aí o dia inteiro e faz mal então se você carregar isso o dia inteiro e eu carreguei a morte ou sabe quando você fica com uma coisa na cabeça na consciência tipo um dia ruim esse dia ruim te afeta por horas e horas e semanas às vezes e você fica com aquilo na cabeça aquele trauma aquela cicatriz e você fica rememorando ressentindo o negócio amargurando na melancolia e não é indiferente ao negócio porque o negócio te afeta ser apaixonado assim e também ser enfim sofrer de várias dores emotivas também é assim e você tem que superar o negócio você tem que se tornar mais e mais indiferente à dor ou indiferente à emoção ou ao estímulo o estímulo ele tem que se tornar brando ele tem que abrandar então o tempo abranda as coisas a distância abranda as coisas então a indiferença é uma espécie de marco é quase um objetivo é como se fosse enfim um um fator que tem que estar ali e além de ter que estar ali tem que ser conquistado porque se ele não for conquistado o peso da realidade o peso do vazio ou o peso do sofrimento ou das emoções ou do raciocínio ele fica girando 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 e ele te paralisa então tudo bem você pode ficar paralisado com uma curiosidade tipo ah quem descobriu a América você vai pesquisar básico você não sabe que ninguém descobriu a América a América foi invadida e que na verdade não se sabe o nome da pessoa que primeiro transmigrou de um oceano para o outro sabe-se lá quantos anos antes do descobrimento oficial dos portugueses ou dos espanhóis não sei é português não lembro mas enfim não é espanhol vai ter os vikings também enfim bagunçado mas não se sabe se foi pra enfim nada não estou falando isso aí mas a ideia é você pode ficar girando na sua cabeça até você ter uma satisfação uma resposta e brandar o negócio a dúvida ela é uma intensidade ela é um incômodo esse incômodo ele se torna cada vez mais impactante cada vez mais presente depois ele vai esvaziando vai abrandando vai pacificando isso é ele vai se tornando mais e mais indiferente e até ele atingir a plenitude da indiferença onde quem descobriu a América pra você tanto faz entendeu no dia a dia você não pensa nisso não literalmente você não está nem aí você só pensou nisso agora que eu falei então agora não é mais indiferente mas era indiferente para você há 10 minutos entenderam o negócio a plenitude da indiferença é um mecanismo biológico psicológico cognitivo também natural de todos nós que nos garante com que a sanidade seja preservada e que a quantidade de informação seja adequada para o processamento do cérebro porque se você sobrecarregar o cérebro com processamentos que superaqueçam ele você além de enlouquecer colapsa colapsa mentalmente colapsa fisicamente você pode morrer sim você pode morrer de pensar por pensar demais por informação demais porque não tem como quanto mais o movimento maior a temperatura quanto maior a temperatura os tecidos desgastam e quanto maior o desgaste é que nem em outras máquinas você vai usar um jato ou um computador que a temperatura limite dele é 100 graus se ele tiver 500 graus pode ter certeza que o seu computador já era entendeu se o cérebro é a mesma coisa se você pensasse a 100% e extrapolasse o limite do seu cérebro que seria não ser indiferente a pensamentos a raciocínios e isso aí num período curto de tempo não num período espravado porque por exemplo se você fizer isso num período de 10 mil a temperatura em 10 minutos é constante e você tem pensamentos que sobrepõem uns aos outros se você sobrecarregar o seu cérebro em um segundo com todas as informações que você pensou durante 10 minutos em um segundo o seu cérebro frita ele frita você explode entendeu porque o mecanismo orgânico não tem capacidade de processamento pra não desgastar e não enfim superaquecer e não explodir porque as informações elas tem uma quantidade equilibrada digamos adequada de evolução entre aspas de adaptação de como ele funciona o mecanismo funciona sobre essas regras sobre outras regras ele deixa de funcionar assim como um cérebro congelado não funciona um cérebro a 10 mil graus não funciona aliás um cérebro a 10 mil graus nem é um cérebro porque ele evapora entendeu ele não carboniza ele evapora mas você pensa isso num carro num computador você pensa isso num qualquer matéria qualquer material da realidade ele tem uma uma certa capacidade de utilidade e dependendo de como ele é utilizado ele esquenta de como ele esquenta ele dissolve simples assim então a indiferença é um mecanismo de equilíbrio da cognição no presente na realidade do pontual do instante te garante informações efêmeras e mínimas que são computadas e que a gente descreve como realidade porque na realidade real que é muito gigantesca que tem todos os espectros de cores e de sons e de sensações que a gente não ouve até os elétrons mínimos você poderia perceber a linguagem dos elétrons a linguagem das partículas atômicas a linguagem sei lá de todas digamos que você toque numa árvore e não perceba a área que a sua mão toca mas perceba a árvore como um todo 100% e a árvore como um todo 100% da raiz até a última folha se a árvore tiver 10 mil folhas você vai perceber todas as 10 mil folhas e você saber onde estão as 10 mil folhas e você vai saber quantas células tem as 10 mil folhas quanto de energia tem as 10 mil folhas quem está em cima de uma folha se uma mosca se um passarinho está num tronco ou algum do gênero isso é o conhecimento entendeu extremo imagina a capacidade de computação para num instante de um segundo conhecer a árvore como um todo como um todo com as 10 mil folhas ela tem meio mais que 10 mil folhas acho mas só para você ter uma ideia do quanto é extrapolado a plenitude da indiferença a indiferença é um mecanismo comum estrutural e indispensável para que você não morra senão você explode você necessariamente tem que ser indiferente a dor tem que amornar esvaziar as coisas tem que estalar os dedos e lembrar estalar os dedos e esquecer estalar os dedos e se importar estalar os dedos e parar de se importar tem que fingir que você acredita ou fingir que você se importa e controla na intensidade alguém aqui já teve um parente que faleceu uma pergunta retórica no caso estou falando para mim mesmo mas a dor no instante é absurda se você ficasse com essa dor durante a vida inteira todo santo dia você não faria nada você se torna incapacitado porque a dor é absurda então ela esvazia e a indiferença toma forma logicamente que é brutal falar isso mas sim depois de vários anos a morte da pessoa é indiferente para você é a plenitude da indiferença você só lembra que ela é uma pessoa importante um minuto por dia de vários vários anos depois mesmo que ela seja seu filho seu pai sua mãe seu irmão isso é ser humano ser humano é ser incapaz de ser Deus e ser incapaz de ser Deus é incapaz de perceber a estar onipotente onipresente é incapaz de ser onipresente e onissensível onissensível não sei se existe a palavra mas onissensível em relação as coisas da realidade então sim você é indiferente a muita coisa e eu também sou todos somos e a plenitude da indiferença está em você em preponderância é a maior parte de você quer você queira quer não porque materialmente falando você é configurado para processar certas coisas processar até certo ponto e o seu processamento o processamento de informações que você tem seja ele emocional seja racional seja qual for o sensorial também é limitado então é isso esse foi o ACP da improvisada eu não sabia o que eu falei mas foi o ACP da plenitude da indiferença que é um conceito interessantíssimo que eu acabei de elaborar agora fala aí pessoas até mais